Os sinais que confundem da cabeça aos pés, mas podendo eu te devoro Timbó Santa Catarina Não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço, o que te ignoro e te conheço Quando chove, quando faz frio No outro plano te devoraria, calca e dano, a gravona de Ricardo É o milagre, tudo o que Deus criou pensando em você Fiz a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida Me direi